Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu falo sobre o conto A Escrava da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis, escritora do século XIX, que tem sua biografia marcada por muitas lutas. Essa escritora que durante muitos anos teve a sua produção à margem da crítica literária, no entanto foi a primeira mulher negra a usar a literatura como um instrumento de denúncia contra a escravidão no Brasil. O conto A Escrava começa em um espaço privilegiado, um espaço reservado à elite, e quem conduz grande parte dessa narrativa é uma mulher que se diz aqui de sentimentos verdadeiramente abolicionistas. Esta senhora que estava em um salão, nesse espaço, como eu falei, de privilégio, usa esse momento para falar a respeito da escravidão, porque certamente a voz de uma mulher branca seria ouvida e não de uma mulher negra. No entanto, a autora usa de forma estratégica, no decorrer da narrativa, a voz da escrava, a voz da negra. Já que há um momento aqui de encontro entre essa mulher branca, defensora da abolição, e a negra que fugia do feitor. É importante observarmos no início do conto a incoerência que há entre uma elite que se diz defensora da religião, defensora da moral e, ao mesmo tempo, defensora da escravidão. Esta senhora que é introduzida na narrativa, que se diz de sentimentos verdadeiramente abolicionistas, chama a atenção para essa questão, para essa incoerência entre o falar e o agir dessa classe privilegiada. Ela usa aqui o exemplo de Jesus, em um momento ela usa o verbo aqui no imperativo para fazer esse pedido. Ela diz, levantai os olhos ao gólgota, que é o mesmo que calvário. Levantai os olhos ao gólgota, ou percorrei-os em torno da sociedade e dizei-me, para que se deu em sacrifício o homem Deus, que ali exalou seu derradeiro alento. Ela mostra por que uma sociedade que se diz defensora da fé, defensora da moral, ao mesmo tempo pode defender o regime de escravidão, já que Jesus Cristo veio para pregar a unidade, o amor, a liberdade. Como uma sociedade, porque se diz cristã, pode defender a escravidão? Ela usa aqui várias perguntas retóricas para levar o leitor a essa reflexão. Ao mesmo tempo que ela se dirige a essa classe privilegiada, ela também leva o leitor a uma reflexão sobre essa questão de defender a fé e ao mesmo tempo defender a escravidão. Ela diz que a escravidão é o grande mal, é e sempre será o grande mal da humanidade. Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. Em outro momento aqui, ela diz que o escravo é olhado por todos como vítima e o é. E o senhor? O senhor é o verdugo, quer dizer, o senhor é o carrasco, é o cruel. E esta qualificação é hedionda. Ela nos mostra aqui a situação do escravo e a situação do senhor. Aquele que vive em uma situação de privilégio e usa desses privilégios para explorar, para enganar aqueles que o servem em regime de escravidão. E ela mostra aqui, através de uma narrativa, esta senhora que conduz grande parte da história, ela mostra o fato que ocorreu na vida dela. Antes disso, ela descreve aqui a natureza como esse espaço acolhedor, esse espaço propício para reflexão. E ela usa aqui as figuras de linguagem nesse momento. As figuras que se destacam aqui são prosaopopeia e metáfora. Vejamos o trecho onde ocorrem essas figuras. Eu cismava, embavecida na beleza natural das alterosas palmeiras que se curvavam gemem bundas. Ao sopro do vento que gemia na costa, nesse espaço acolhedor da natureza, do vento que tem ações aqui. O vento gemia, essa figura que chamamos de prosaopopeia ou também personificação. Temos também o uso da metáfora. E o sol dardejando seus raios multicores, pendia para o ocaso em rápida carreira. Mais uma vez a prosaopopeia e a metáfora no próximo parágrafo. De repente, uns gritos lastimosos, uns soluços angustiados, feriram-me os ouvidos. O verbo ferir aqui, usado no sentido metafórico. Metáforas e prosaopopeias aparecem em vários momentos deste conto. As metáforas para caracterizar o senhor branco, o escravocrata, o senhor Tavares, são as metáforas tigre e fera. Ele é visto pelos escravos como tigre e fera. E esta mulher negra que vai aparecer agora na narrativa e tem voz, algo muito importante, porque somente o negro é capaz de descrever as suas verdadeiras dores. Então, a autora Maria Firmina dos Reis dá voz aos negros. É a primeira mulher a dar voz aos negros nas suas narrativas. A partir deste momento, ocorre o encontro entre esta senhora branca e a negra Joana, a negra que fugia do seu feitor. E neste momento que ela encontra esta negra, ela pensa em ajudá-la, mas logo o feitor aparece. E nessa conversa com o feitor, percebemos que o feitor se dirige a esta senhora branca de uma forma diferente, ele a trata de senhora mesmo. E ela o engana, ela diz que a negra havia ido para outra direção, fazendo com que o feitor não a encontrasse. Depois disso, aparece o filho da Joana, que é a escrava que estava fugindo do feitor. O filho da Joana, chamado Gabriel. Esta senhora de sentimentos abolicionistas vai ajudar essa mãe, vai ajudar esse filho. E é nesse momento que esta mulher negra tem voz. Ela vai mostrar as suas verdadeiras dores. Ela vai contar desde o início da sua escravidão. Ela vai contar também o que ocorreu com o pai dela e a mãe. Eles foram enganados pelo senhor Tavares. Eles trabalharam muito para conseguir a carta de alforria de Joana. E ele os enganou. Ele pegou o dinheiro e deu uma falsa carta de alforria. Depois que o pai dela morreu e a mãe descobriu da mentira do senhor, ela também não resiste, adoece e morre. E Joana passa a ser escravizada por esse senhor com apenas sete anos. E depois ela vai contar mais. Ela diz que os seus filhos foram arrancados dela pelo senhor. Ela teve dois filhos, além de Gabriel. Eram gêmeos, tinham apenas oito anos. Foram arrancados dela pelo senhor. Ele os vendeu a um traficante de escravos. E aqui esta mulher vai mostrar todo o seu sofrimento. Tanto tortura física como tortura psicológica. E a vítima aqui, a escrava Joana, é vista pelo senhor Tavares e pelo seu feitor como a culpada pelos castigos que ela levava. Eles a chamavam de doida, de fingida, de preguiçosa. Como ela vivia em constante sofrimento, que parecia mesmo loucura, pela retirada dos seus filhos, eles a chamavam de doida, fingida. Então, aqui é uma forma dos opressores culpar os oprimidos pelos castigos. Neste momento em que ela conversa com Joana e fica sabendo de todas as suas dores, percebemos como esse senhor é descrito pelo Gabriel, o filho de Joana. Ele é descrito aqui, as metáforas para ele é tigre, é fera. E, de fato, é isso que nos parece na narrativa, que ele é um tigre, uma fera. Ele diz assim, Aquele homem é um tigre, minha senhora, uma fera. Ouvia o seu interromper, tanto interesse inspirava o mísero escravo. Amanhã, continuou ele, hei de ser castigado, porque saí do serviço antes das seis horas. Hei de ter trezentos açoites, mas minha mãe morrerá se ele a encontrar. Estava no serviço, coitada. Minha mãe caiu, desfalecida. O feitor lhe impôs que trabalhasse, dando-lhe açoites. Ela deitou a correr, gritando. Ele correu atrás. Eu corri também, corri até aqui, porque foi esta direção que tomaram. Mas, onde está ela? Onde estará ele? E, aqui, neste momento, percebemos que a senhora branca vai ajudar esta mãe, ajudar este filho, até que o feitor reapareça. O feitor a reencontra e, depois, o senhor Tavares, o homem branco, também. Mas, no final, percebemos que Gabriel já não é mais um escravo desse senhor Tavares. A senhora, que conta grande parte da narrativa aqui, vai mostrar a sua humanidade. Ela vai comprar a liberdade de Gabriel. E ela vai mostrar, através desse ato, a necessidade de mais humanidade. A necessidade dessa classe branca, dessa elite, olhar para o negro com o sentimento, não mais de opressor, mas com o sentimento humano. Que, de fato, eles possam colocar em prática a fé cristã. De fato, eles possam colocar em prática a moral. Esse conto nos faz pensar a respeito da escravidão no século XIX, já que a escritora é do século XIX. Mas, nos faz pensar, também, em como a sociedade, hoje, muitas vezes, usa essa falsa religiosidade, usa essa defesa da moral para oprimir, para excluir. No início do conto é colocada essa questão, já que ela cita o exemplo de Jesus e faz aqui várias perguntas retóricas para nos levar a uma reflexão sobre a opressão, sobre a exclusão, sobre a escravidão. Obrigada por assistir a este vídeo até o final. Aguardo vocês em um próximo momento.